Olá pessoal, então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu reboco de maquiagem, uma pele perfeita uma preparação de pele power, aquele reboco com um milhão de camadas, agora eu tô aqui com os olhos prontos também mas no vídeo eu vou mostrar pra vocês só a pele mesmo, então vocês vão ver todo o passo a passo de todo o contorno, de toda a pele, de todo o processo que é pra fazer esse reboco bem pesado e que fica maravilhoso e serve pra toda a ocasião, pra festas, pra qualquer coisa, ou se você tem uma pele assim que você queira cobrir bastante alguma perfeição, é o reboco perfeito pra isso, então vamos lá conferir? Pra começar essa maquiagem eu vim com magia de unicórnio, que é o aprimoramento da pele, rica em estratos naturais que deixa a pele bem bonita, prepara ela pra receber a maquiagem e também deixa aquela confusência de primer então é ótimo pra continuar essa maquiagem depois eu vim com esse iluminador, que ele é um iluminador mais liquidozinho que ele é da Benefit, o sanguinho, que ele é mais douradinho e vou aplicar em todo o meu rosto, já pra dar uma camada de iluminação então como eu falei pra vocês, é uma maquiagem rebocão com várias camadas depois corretivo da Contém 1g, eu vou aplicar bastante produto em todas as áreas que eu quero esconder, em todas as áreas que eu quero iluminar depois então, como eu já expliquei em outros vídeos, tudo aquilo que você quer destacar, você ilumina e aquilo que você quer diminuir, você contorna, né? então eu faço tudo o realce que eu quero, de abaixo das olheiras, pra dar iluminação aonde eu quero que afine o rosto, no nariz, na testa e assim por diante feito toda essa iluminação, eu venho com a base, essa base que eu vou usar é da Resmout 130 da Maybelline e venho dando batidinhas com esse pincel, pra uniformizar toda essa pele e ficar muito mais bonito eu gosto de usar uma base mais escura, porque como corretivo é mais claro dá uma consistência bem legal e fica bem bonita depois venho com um pozinho, mexendo abaixo das regiões dos olhos, só nessa região mesmo pra depois vir e fazer o contorno com o iluminador mais escuro que é como eu falei pra vocês, tudo aquilo que você quer diminuir, você faz com o contorno como é um reboco perfeito, um reboco bem clássico eu faço em todas as regiões do rosto e depois venho esfumando agora eu venho com pó, mais claro o contorno da minha pele e faço em toda aquela região que eu já passei corretivo pra dar uma boa iluminação e depois venho, passo um contorno em pó também pra dar mais uma camada nesse reboco pra depois vir com um pincel bem doce e dar uma esfumada e tudo isso pra não ficar muito marcado porque eu não vim ensalar com pó na cor da minha pele vou usar desse próprio pó que eu alfumilei pra fazer toda a matificação do restante da pele aqui embaixo eu gosto sempre de carregar um pouquinho mais pra destacar o contorno depois de dar uma boa espalhadinha e esfumar tudo pra não ficar muito artificial também que apesar de reboco a gente não quer que fique feio agora eu venho com esse iluminador e aplico em toda a região que eu quero iluminar já pra quase finalizar essa maquiagem de reboco mesmo essa pele essa preparação de pele maravilhosa power que cobre toda e qualquer imperfeição e que fica incrivelmente maravilhosa e pra finalizar blushzinho rosa esse aqui é o San Spice da Make clico na maçãzinha do rosto sem fazer muita expressão pra ficar perfeito então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostam de tipo de vídeo assim de preparação de pele de fazer só o olho ou alguma coisa assim deixa aqui embaixo comentários pra mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo dá muito like nesse vídeo pra me enganar muito mais um mega beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau